Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sempre no Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do OCTEL WP1. Então, bora lá para o vídeo. O WP1 é fabricado pelo OCTEL e é mais um desses smartphones com a pegada de resistência e desempenho, mas com baixo preço. Ele roda o Android 8.1. Vamos ver os detalhes agora. Sua tela possui 5.5 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção não foi especificada nenhum tipo e o PPI 293. Seu processador é de P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G31 MP2. Suas câmeras só temos a fabricante da câmera traseira, que é uma Sony com flash e a frontal não foi especificada. A traseira possui 3 megapixels e uma auxiliar de 2 e a frontal possui 5. A câmera traseira é capaz de gravar em até 1080p, 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR4X de 1600 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 128. Ele possui espaço para 2 chips ou 1 chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a interna Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui um sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e o barômetro. Sua bateria possui 5.000 mAh, fabricada pela Okitel, em entrada de energia de 9V 3A, possui quick charger, a bateria não é removível e ele possui carregamento sem fio. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio de policarbonato, alto fonte na parte de trás, disponível nas cores preto, laranja e verde, num peso de 257 gramas. Vale lembrar que ele também possui a certificação IP68, que atesta que o celular é à prova d'água e poeira. Seu preço, aproximadamente 600 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos seus prós agora. Primeiro, seu processador, o Edge P23 é um ótimo processador, não vai te deixar na mão tanto no dia a dia quanto quando você for jogar. Ele consegue rodar tranquilamente tudo que tem na Google Play atualmente. Ainda mais é comprado de 4GB de memória RAM, que é o seu segundo Pro, e também com o Android 8.1, que eu não coloquei na lista porque já está bem dissipado na indústria. Mas esses três fatores, já que o Android 8.1 consome menos memória RAM e tem um processador forte e bastante memória RAM. Então você vai conseguir ficar o dia inteiro sem se preocupar com o celular travando ou tendo que reiniciar para conseguir recuperar o desempenho. Bem, só temos acesso às imagens da câmera traseira, que é uma Sony MX135, caso você queira pesquisar sobre o sensor. É um sensor bom, eu gosto dele, ele consegue tirar boas fotos. Tem gravações legais também, não é aquela cheia de detalhes, mas também não é um sensor pouco. A sua bateria possui 5.000 mAh e a família é do P20, que se comporta muito bem com baterias grandes. Ou seja, você vai ter bateria suficiente para passar o dia inteiro longe da tomada. E claro, não podia ficar de fora nessa categoria de celular, a IP68, que é uma certificação que, como eu falei, atesta que o celular foi testado e consegue resistir a água e poeira. Meu único contra, que eu achei que foi um detalhe bem ruim, é que ele não tem proteção na tela, ou pelo menos a Octel não especificou, ok? Mas, esse ficou como o meu único contra. No final, é você que decide. Você compraria o Octel WP1? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Octel WP1, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde é do cupom de desconto e tira dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.